Revista, oferecimento, Alemanha, sua concessionária Volkswagen, delicata, conforto e delicadeza, Vital Farmácia, tudo que é bom pra você, Lar das Essências, a maior loja de essências do Piauí, Ouro Andorra, a combinação perfeita entre exclusividade e preço acessível, Beleza, G3 Telecom, quem tem, recomenda, BR Pneus, segurança para quem você ama, Mike Cabelos, distribuidor de cabelos e especialista em Mega Hair, distribuidora modelo, distribuindo qualidade, e Brasil Gás, dê gás na sua sorte. Revista Revista Já estamos aqui com uma super novidade, o nosso revista a partir de hoje está com uma nova formação, levando pra vocês aqui o que há de melhor na comunicação, em notícia, alta astral, alegria, todos os dias da semana, de segunda a sexta, e vocês vão conhecer um pouquinho mais dessas minhas duas novas companheiras de revista, aqui comigo a Ellen Salles, Dayana Lima, e ó, ela vai falar aqui pra vocês, tá gente? Bom dia, bom dia, bem-vinda, Ellen, e hoje a gente tem muita notícia também, não é? Bom dia, Rachel, nossa famosa Rachel, bom dia a todos que estão aqui nos assistindo, a gente está entrando agora na casa de vocês com muita alegria, alta astral e também notícia de qualidade, e sempre, ah, aqui, pra essa câmera aqui, ó, com muita notícia importante, né, sobre o que está acontecendo aqui no nosso Brasil, e você vai acompanhando a gente também através das redes sociais, e do nosso YouTube Meio Mais. Estou chegando aqui na programação da TV Meio com muita alegria, muita felicidade, pra trazer o que há de melhor pra todos vocês, e a gente vai agora apresentar, cadê ela, maravilhosa, Nayana Lima, trazendo toda essa irreverência também pro nosso programa. Já estou aqui, Ellen, Raquel, bom dia pra você que está assistindo o programa revista, com esse cocktail Molotov chegando na sua casa. É uma explosão de animação, informação e muita coisa boa. A gente promete que vai deixar aí você muito bem informada, e conferir também muitas delícias, viu? Hoje o programa está super especial, e a gente quer você aqui, com a gente, ligadinho. Exatamente, olha, então, já todo mundo devidamente apresentado, vamos te convidar pra fazer uma segunda-feira bem de primeira com a gente, porque o Revista já está no ar. Vem! Revista Muito bem, começando muito bem o nosso Revista, são 8 horas e 24 minutos aqui na tela. A gente já vai direto para a nossa redação, com a Ananda. Cadê a Ananda? Bom dia, Ananda! Muito obrigada pela sua participação. Quais são os destaques hoje aqui pra toda a nossa audiência? Bom dia, Ellen! Muito bem-vinda você, também a Ananda Lima, bom dia também pra Raquel.